Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória, pega leão, pra cima de leão, você é o maior do Nordeste. Galera, se inscreva, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações. Galera, deixando o like, você me deixa feliz, sinal que vocês estão gostando de mim, mas eu agradeço a todo mundo que deixa o like. O Vitória vai jogar sabo contra o Confiança no Aldalto Moraes em Segipe, então o Vitória vai ficar a semana inteira para treinar. Mas o Vitória, ainda acho que o Vitória precisa contratar, precisa se reforçar, contratar dois meias, dois meias de ligação, dois meias criativo. E pra mim, ainda acho que o Vitória precisa contratar um centroavante, um centroavante de área. Vitória, porque David, em 21 jogos, marcou um gol nos últimos 21 jogos, que foi aquele gol contra o Brusque. E Samuel, que nos últimos 20 jogos, marcou um gol, que foi o gol contra o Inter no rebote do chute de Dinei. Os atacantes do Vitória não passam pelo momento bom, então eu acho que o Vitória precisava contratar um atacante. Qual o atacante? O Hélito Paulista, o grande Hélito Paulista, que atualmente está no Fortaleza, 38 anos. Não está sendo bem aproveitado no Fortaleza, e o Hélito Paulista está no mercado. Não seria um bom reforço para o Vitória o Hélito Paulista? O Hélito Paulista já jogou na Chapecoense, já jogou no Fluminense, já jogou no São Paulo, já jogou no Botafogo, já jogou no Vasco, já jogou no Criciúma, já jogou na Ponte Preta, já jogou no Corinthians, já jogou no Grêmio. Então, o Hélito Paulista, já jogou em todos os clubes do Brasil? Pois acredite, o Hélito Paulista já jogou em todos os clubes do Brasil. Ah, mas é um centroavante de 38 anos. Mas é um centroavante velho, mas se estiver fisicamente bem e jogando bem, idade não importa. O jogador tem 38 anos, mas se fisicamente está jogando bem e está fisicamente bem, o jogador pode ajudar. Não fala, panela velha que faz comida boa. Ah, não sou coroa, mas panela velha é que faz comida boa. E grandes jogadores que conseguiu jogar até os 40 em alto nível. Zé Roberto do Palmeiras, quem mais? Ricardo Oliveira do Santos, jogou até os 40, Ricardo Oliveira. Então, tem jogadores que conseguem jogar até os 40 anos em alto nível. Então, eu acho que o Hélito Paulista não seria um bom reforço para o Vitória e ajudar bastante. Eu vi o Vitória e ajudar bastante na Série B. E para a Série B, o Hélito Paulista é um bom reforço, é um bom jogador, ajudaria bastante o Vitória. Idade não importa. O que importa é estar jogando bem e fazendo gol. E o jogo contra o Goiás, muita gente fala que o Vitória não jogou bem contra o Goiás, porque criou bastante oportunidade e só fez um gol. Quer dizer, em 22 chutes que o Vitória teve contra o Goiás, marcou um gol. O Vitória precisou finalizar 22 vezes no gol do Goiás para marcar um gol. Mas o Vitória finalizou 22 vezes no gol do Goiás. Três bolas na trave, o Vitória teve três bolas na trave. O goleiro Tadeu do Goiás defendeu bastante bola. Então, em posse de bola, finalizações, chances clara de gol, o Vitória foi superior ao Goiás. Então, o Vitória merecia ganhar do Goiás. Nos últimos quatro jogos, o Vitória merecia ou ter ganhado ou ter empatado. Contra o Coritiba, o Vitória merecia pelo menos um empate. O Vitória jogou melhor que o Coritiba. O Coritiba não foi melhor que o Vitória. E o Vitória perdeu para o Coritiba. Contra o Londrina, o Vitória merecia vencer. No primeiro tempo, o Vitória fez 1x0 com o Dinei. No segundo tempo, fisicamente, o Vitória morreu. E o Londrina fez 2x1. O Vitória merecia ter ganhado do Londrina. Contra o Botafogo, foi um jogo para ser empate. O Botafogo ganhou na falha do goleiro do Vitória, Ronaldo. Mas era um jogo para ser empate. Nem o Botafogo jogou bem e nem o Vitória jogou bem. E contra o Goiás, nem se fala. Era por o Vitória ter ganhado do Goiás. O Vitória foi muito melhor que o Goiás. E é assim. Os jogos do Vitória, é assim. O Vitória finaliza 20 vezes em gol. Aí o adversário do Vitória vai no ataque uma vez e marca um gol. Quer dizer, o Vitória está perdendo em detalhes. O Vitória está perdendo por detalhes. E o Vitória, nesse primeiro turno, tem que marcar 30 pontos. Para o segundo turno, o Vitória marca uns 33 pontos. Juntando 30 pontos com 33, o Vitória chega a 63 pontos. Com 63 pontos, o Vitória pode subir para a Série A. O Vitória, em 2007, subiu com 59 pontos. Em 2012, na Série B, o Vitória subiu com 71. Em 2015, o Vitória subiu com 66. Naquele gol que o Escudeiro fez contra Londrina. O Vitória subiu com 66. E no ano passado, o quarto colocado Juventude subiu com 62. Então, um clube pode subir com 60 pontos, 65. Cada ano varia a pontuação que o time precisa para conseguir o acesso. Então, cada ano varia. Mas o Vitória tem que melhorar. Tem que contratar. Tem que tentar fazer algo diferente. Porque na Série B, já são nove rodadas. O Vitória perdeu quatro. Empatou quatro. E apenas ganhou uma. É muito pouco. Em nove rodadas, o Vitória só ganha uma partida. O Náutico. O Náutico ganhou seis. E empatou três. O Náutico é o líder. Com 21 pontos. Se o Náutico consegue ganhar seis partidas seguidas. Por que o Vitória não consegue ganhar seis partidas seguidas? Então, Vitória, você precisa ter uma sequência de cinco vitórias seguidas. Aí o Vitória consegue sonhar com o acesso. Mas o Vitória precisa melhorar bastante. E Sábado tem o Confiança. Tem que vencer o Confiança Sábado para começar melhorando. Galera, se inscreva. Deixa o like. Fui!